Esse vídeo é especialmente para a galera aí que gosta de praticidade, a galera que não tem tempo de perder o dia inteiro no salão, trabalha, fica na correria, porque vocês vão conseguir fazer esse cabelo sozinhos ou sozinhos, né? Quem sabe? Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que será mais uma troca de cabelo, né? E eu amo compartilhar isso aqui com vocês. Hoje eu vou usar esse cabelinho aqui da Ser Mulher Fibras e o nome dele é Afro Braid. Ele é um twister pronto, tá? O peso dele é 391 gramas, o comprimento 60 centímetros e a cor que eu escolhi é a SP1B30. Vou tirar aqui do pacote para vocês verem. O interessante desse cabelo é que você consegue usar várias vezes, porque ele já vem pronto e você consegue tirar sem precisar cortar o cabelo. Você consegue reaproveitar, porque não tem prazo de validade. Ele é assim, tá vendo? Duas cores, bem mesclado. Para você fazer esse método que se chama Crochette Braid, você vai precisar fazer essa nagoa aqui como eu fiz. E, gente, não precisa ser perfeita, porque não vai aparecer, tá? Inclusive, eu não consigo fazer em mim com tanta perfeição, igual eu faço em clientes. Eu fiz uma nagoa assim, bem mais ou menos. Não reparem, acho que eu nem vou mostrar atrás, porque deve ter uma coisa linda. Eu fiz mais tranças na frente, tá? E atrás eu fiz seis no total. E na frente eu fiz assim, para poder ficar mais fechadinho, tá bom? Para fazer o Crochette Braid, você vai precisar dessa agulha aqui, que é uma agulha especializada para isso. Ela tem esse ganchinho e ele fica aberto e você fecha ele quando você passa. Agora, vamos para a aplicação. Nesse twister pronto, ele vem com esse espaçozinho aqui, ó, para você colocar a agulha. Então, eu vou aqui na frente. Com a agulha aberta, você vai enfiar aqui, dentro da trança. Nesse espaçozinho aqui da agulha, você vai pôr o cabelo. Fecha a agulha e passa o cabelo por dentro da trança. O cabelo é bem maleável, então não vai doer. Pega esse espaçozinho, coloca a ponta dentro dele e puxa. É uma praticidade bizarra e não dói, você não sente nada. E muito leve. Vou fazer uma aplicação bem estratégica. Eu vou começar na parte da frente para poder fechar. Depois, eu coloco no meio e nuca e lateral. Aí, depois, por dentro, é só eu ir distribuindo conforme eu quiser, em relação a volume, essas coisas. Música Tchau, tchau. 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 Tchau.